A nossa visão é de comprometimento com o resultado do cliente, não o comprometimento só com o produto. A BB está trazendo para a gente linhas novas de produtos, linhas de soft start, linhas de bornes. São produtos com novas tecnologias, a tendência agora do mercado é que os produtos se tornem mais compactos, que a eletrônica se incorpore à elétrica e os produtos possam ter novos dimensionamentos, possam ter novos níveis de alcance. O frango continua o mesmo, a qualidade a gente não altera, o sabor é o mesmo, pode passar 5, 10 anos e não vai alterar nunca, porque essa é a grande marca do frango, é a qualidade, não alterar, não mexer na forma de fazer o frango, na forma de servir, não se mexe. É o forte da casa, é manter o padrão, a qualidade, a maneira de fazer, o sabor. A tribuna é o reconhecimento de seriedade, é sinal de representatividade, de seriedade, de compromisso com a verdade. Então eu acho que hoje a gente tem que dar uns parabéns para quem tem competência, quem tem seriedade, quem tem compromisso com a verdade em todos os momentos. É um grande dia, é um dia importantíssimo para concretizar todo esse trabalho que vem sendo feito ao longo desses anos. É uma emoção muito grande, me sentir agora, recebendo esse título de cidadão soteropolitano. E para mim, já tenho 40 e tantos anos aqui nessa cidade, e que é minha segunda terra, a primeira feira de Santana, e agora aqui é onde dediquei toda a minha vida de trabalho, tanto da odontologia, como também a parte particular, e voltado muito às pessoas carentes, e eu faço um trabalho voluntário na Casa da Criança com Câncer, já faz 12 anos que eu faço esse trabalho voluntário, e também na Ordem 13 de São Francisco. O Basquetebol Master é uma associação de ex-atletas de basquetebol. Quem foi ex-atleta que quer voltar a jogar, nós temos no ISEA, terças e quintas à noite, 19 horas, e sábado pela manhã também no ISEA, no Jornal do ISEA. Na Associação Atlântica da Bahia, para os sócios e convidados, quartas à noite e sábado pela manhã, se pratica Basquetebol Master na Bahia. É uma grande emoção poder participar, eu que estou há tão pouco tempo aqui, há 40 dias apenas, que eu assumi a direção dessa companhia, que faz 100 anos. E é uma emoção muito grande poder participar dessa festa de 100 anos, e com o Jornal da Tarde, que é um marco especial aqui para toda a nossa Bahia e para o Brasil.